Leia a Bíblia e faça oração Faça oração, faça oração Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Quem não olha a Bíblia, não vê A Bíblia, não vê A Bíblia, não vê Quem não olha a Bíblia, não vê Diminuirá 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 Quem não olha a Bíblia, não vê Diminuirá Quem não olha a Bíblia, não vê a Bíblia Diminuirá